O Hospital Metropolitano em Santa Rita tem um atendimento especializado no ambulatório e na área de cardiologia, neurologia e arritmologia. Já a gente vai saber o detalhe do que se trata a arritmologia. Mas é importante falar que quem precisa de serviços nessas especialidades, de atendimento nessas especialidades, não pode vir diretamente ao hospital, ao ambulatório do hospital, mas precisa ter um encaminhamento por parte dos serviços de saúde nos municípios. Isso quem vai explicar melhor para a gente é a coordenadora aqui do ambulatório do hospital, que é a Patrícia Monteiro. Patrícia, a gente já tem uma ideia do atendimento aqui que as pessoas comentam, pelo bom serviço que é feito. Então muita gente quer ser atendida, digamos assim, por esse ambulatório nessas especialidades, mas é bom explicar como é que é feito esse encaminhamento. Explica para a gente. Certo. Todo atendimento do ambulatório do hospital metropolitano, eles são regulados através da central estadual de regulação. Então o usuário precisa procurar, após o atendimento médico, que ele vai ter a identificação de qual especialidade ele vai procurar, ele precisa procurar o seu município, e através do seu município é que vai fazer a regulação para solicitar o atendimento com o hospital metropolitano. A gente está vendo aqui já uma demanda de pessoas que já foram encaminhadas, estão na espera para ser atendidas e a gente vê que é um serviço, o ambiente é bem legal, bem acolhedor, as pessoas sendo atendidas aí, mas você estava me dizendo que mais cedo tinha muito mais gente, porque são essas pessoas que estão precisando desse tipo de serviço. E aí que horas começa esse atendimento e qual é o procedimento para que as pessoas sejam encaminhadas para cá? O nosso atendimento do ambulatório é de segunda a sexta-feira, de sete às cinco horas da tarde, então os usuários chegam bem mais cedo aqui, porque o município é responsável por garantir o transporte desses pacientes para que eles possam acontecer a consulta e os exames. Então a gente oferta, né, neurologia, cardiologia, como você falou, e também a especialidade de arritmologia, que o que seria? Pacientes que têm tachocardia, bradicardia, atletas que quando fazem as atividades, eles vão apresentar uma palpitação, uma certa arritmia, esses sim podem procurar a especialidade de arritmologia. E aí todos os pacientes que a gente atende aqui são regulados, então o usuário ele procura, né, o seu município, a secretaria do seu município, após ser atendido em uma atenção básica, em uma atenção primária, e aí através de uma PAC, de uma solicitação, de identificação para uma consulta, nessas áreas que eu já identifiquei, né, mas também na parte adulta e pediatra, aí eles podem ter atendimento no hospital metropolitano, que a gente atende de alta de média e alta complexidade. Depois do atendimento aqui, se for necessário, por exemplo, um exame mais elaborado, se for preciso fazer algum tipo de cirurgia, tudo é feito aqui ou aqui, parte o encaminhamento para outros locais? Isso, tanto a gente pode fazer aqui, né, se for identificada a cirurgia, né, como também em outros locais. Os exames não são feitos só para os pacientes que vão fazer cirurgia, não. Eles também são feitos aqui como, quais são os exames que a gente oferta? Router, teste ercométrico, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, tanto para fins diagnósticos, mas também para auxiliar na conduta cirúrgica. Então, os pacientes, eles podem vir regulados para fazer só para diagnóstico, para levar para outro hospital, para outra unidade, mas bem como também para complementar os exames necessários para fazer o ato cirúrgico, o procedimento cirúrgico. Demoram esse atendimento, por exemplo, para uma cirurgia, ou aqui já existe uma demanda, assim, tranquila em relação a isso? Não, as cirurgias também são autorizadas, são reguladas. Após atendimento médico, se os exames estiverem, se o paciente estiver apto para fazer o procedimento cirúrgico, realmente o médico, após avaliação, identificar que seja um procedimento cirúrgico, ele vai solicitar, né, através de uma PAC, qual o tipo de cirurgia, e esse paciente ele vai levar no seu município, na secretaria do seu município, para ser encaminhado para a regulação, para autorizar essa cirurgia. Tudo um processo. Qual é a média de atendimento de vocês diariamente aqui? Diariamente a gente atende mais de 150 pessoas. A gente oferta mensalmente mais de mil consultas para o Estado. Muito bem. Então, está aí dando conta do serviço, né, que a gente sabe, imagina que seja uma demanda grande, mas esclarecendo sobre esse atendimento e agradecendo à Patrícia por esses esclarecimentos em relação a todo esse trâmite, né, que é necessário para que as pessoas sejam atendidas aqui no Hospital Metropolitano em Santa Rita. Espero ter esclarecido. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.